Hoje a gente vai falar sobre o Little Hair Ela sabe que é o Hugo né Diz aí quem não sabe Isso que é foda Bom, vem com o Charlin que a gente vai tá dizendo tudo aqui Umas curiosidades pra frente do MC Cabelinho Mas já deixa o like e se inscreve no canal Tamo no rumo dos 2 milhões E tamo no 1 milhão no app vizinho Vamo bater tropinha até o final do ano Charlin tá pra frente, vamo fazer acontecer Mas vamo lá, vamo trazer algumas curiosidades E fatos bizarros aí Sobre o MC Cabelinho Deixando bem claro né rapaziada, o vídeo tá quente Então fica até o final que a última curiosidade é braba Bom, vamo pra primeira curiosidade Que é uma parada que é o seguinte O MC Cabelinho foi fazer um clipe Coruã Mauro né, o menorzinho 22 Da música Filho do Dono E eles gravaram na Lapa tá ligado Eles gravaram na escadaria lá da Lapa também Que é clássico né rapaziadinha Dependendo do dia lá é foda mano Fica muito lotado tá ligado Mas eles gravaram lá na escadaria da Lapa Meio que no caminho do trenzinho Eu lembro quando eu era pequeno eu fui nesse Trenzinho E uma semana depois deu aquele acidente do trem cair tá ligado Morreu várias pessoas, uma maior tristeza Mas continuando aqui Eles gravaram o clipe nos arcos da Lapa e tal E depois gravaram na escadaria E no negócio do bondinho ali Depois gravaram na favela né rapaziadinha Aí eles gravaram o clipe numa parte assim Num terrão assim tá ligado Tropinha Na favela E cara, o que aconteceu? Gerou uma polêmica gigantesca isso aí Porque o dono do carro Ele reconheceu seu carro no clipe E seu carro havia sido roubado há um tempo antes E o dono reconheceu no clipe Até que foi rolada uma operação na favela E eles acharam o carro roubado E eles responderam o crime de receptação Porque tipo assim, não foram eles que roubaram e tal É claro Mas eles acabaram usando um carro Que era de origem ilícita né cara Talvez, eles nem sabiam né rapaziadinha Você andou divulgado numa polêmica com um carro No seu clipe Não rolou mesmo nessa polêmica Não, foi real Tanto que eu tô aqui hoje Mas antes de estar aqui Eu tava na delegacia resolvendo isso Entendi o que aconteceu Ah, porque os cara falou Eu soube Depois que a gente gravou o clipe Que nós tava gravando o clipe com o carro roubado Entendeu? E tipo assim Vocês não tinham ideia disso? Não, porque a gente chegou pra gravar o clipe Tá ligado? E quando nós chegamos pra gravar o clipe Na real A produção já prepara tudo pra gente É igual quando eu vou fazer um show Eu não tenho que me preocupar De onde vem o microfone As caixas de som Os efeitos Entendeu? Então o diretor ouviu e falou assim Ó, faz uma cena nesse clipe aqui Nesse carro aqui Que vai ficar legal Pro contexto do clipe Entendeu? E a gente vai ver depois Como é que vai ficar na edição e tudo mais A gente chegou lá e gravou O próprio cabeirinho disse Não sabia da procedência do carro Chegou um fã ali E ofereceu Pô, mal carrão Pra eles gravarem o clipe E gravaram, né, mano? E essa parada Deu o que falar na época, né? Que a rapaziada Queria até pesar na dor O ano, tá ligado? Sendo que querendo ou não, né, rapaziada? Os moleques são artistas aí Estão trabalhando Pá Claro que é um pouco curioso, né? Na parte que canta o carro O bicho Apareceu o carro, né? Mas tudo bem Bom, vamos pra segunda aqui Que é o campeonato de jiu-jitsu, né? Que o próprio Miss Caberinho organizou Fez esse campeonato E esse projeto No parque olímpico, cara A barra lá E um projeto visando Dar oportunidade Ajudar os menores De comunidade E incentivando o esporte Pô, de manhã cedo é foda, né, mano? Vou abrir aquele Red Bullzinho Inclusive me patrocine, né, rapaziadinha? Da Red Bull aí Dá um salve no Charlinho E foi muito maneiro Esse projeto Que incentivou bastante, né? O esporte E ele chegou até A distribuir dinheiro, né, rapaziadinha? Pra rapaziada que tava lá, enfim E incentivando totalmente o esporte E não tinha obrigação nenhuma De fazer isso, né, rapaziadinha? Tô muito feliz aí De estar organizando esse campeonato Tá ligado? Cabelinho Copa das Favelas Acredito que Se Deus quiser Eu vou estar organizando Muitos outros campeonatos Tá ligado? Tanto de jiu-jitsu Quanto de boxe São dois esportes Que eu me identifico muito Tá ligado? São dois esportes Que eu pratico na minha comunidade Palma pra você, Catagalo E vou estar realizando Mediador de junho No campeonato de jiu-jitsu No Parque Olímpico da Barra Onde vai ter aí Participando do campeonato Cerca de 1.500 atletas Entendeu? Só projeto de comunidade No intuito de fazer esse campeonato É porque, primeiramente Eu sou um moleque de comunidade Tá ligado? Segundo Porque eu gosto de jiu-jitsu Tá ligado? Não consigo treinar muito Devido à minha correria, né? E... E terceiro Porque eu quero ajudar E tenho muito E acredito muito Numa mulher que quer de comunidade Vai dar hora ver A participação Do próprio Cabelinho Nesses projetos Bom, terceiro aqui, mano É o show do Cabelinho Tá ligado? Na roda de funk Isso aqui é um marco Tá ligado? Pra história Demo esse Cabelinho Ele ter feito esse show Ainda mais dessa forma Assim, de tipo Ele receber uma oportunidade Tá ligado? E essa oportunidade Ele fez o seu pé de meia, mano Ele se emocionou no show Tá ligado? E porra O bagulho viralizou pra caralho Porque a gente consegue sentir E perceber a pureza do Cabelinho Tá ligado, mano? Ele chorando Se emocionando Que, pô, ele é muito fã Do Alexandre Dos caras tudo O MC Orelha O MC Smith A rapaziada toda E ao receber essa oportunidade Ele se sentiu realizado Mano, tu tem respeito Tô emocionado pra caralho Tô feliz pra caralho Tá ligado? Que... Tipo assim, mano Tá na roda de funk Sempre foi meu sonho Entendeu? E tipo assim, mano Tá do lado da orelha Alexandre, bubô, mano É a maior emoção, mano Mano, dormi 11, 2003, 2014 Eu olhei pro meu computador Falava assim Caralho, mano Que dia eu vou estar nesse palco? Tá ligado? Que dia eu vou ver o Alexandre Que dia eu vou ver a orelha Que dia eu vou ver o peixinho, mano Tá ligado, mano? E hoje em dia Tá aqui na casa do meu lado E chapa, mano Que o cara é referência No Rio de Janeiro todo Brasil todo, mano É a maior satisfação Não é porque eu tô embrasado não Mas, mano Tudo é respeito Tô emocionado pra caralho Eu, pelo menos, não consigo lembrar De MC Cabelinho Sem lembrar Desses momentos Do começo da carreira dele Tá ligado? Dele na roda de funk Pra cantando Os funk mais putaria mesmo Que ele era mais novo, né, rapaziadinha? É, 18 anos Eu acho que tinha até Então era no ouvinte Tá ligado? A próxima curiosidade É que por mais que o Cabelinho Tenha vindo do funk Ele entrou nesse meio do trap E o trap mais famoso Do cenário atual É do MC Cabelinho Superando até A música do Matuê Kennedy Que é tipo assim Caralho, a música Carro-chefe do trap Superou E tá com a música Mais ouvida aí Dentro do trap nacional Quem diria, né, mano Um ano que vem do funk Fazer todo o sucesso Dentro do trap nacional O Cabelinho hoje em dia Pode ser considerado Trapper também, né, rapaziadinha? E outra coisa Uma curiosidade bizarra É que no primeiro trap funk Quem fez foi o Cabelinho, né? Junto com o Orochi Enfim, naquela música Meu Mundo Bom, a quinta aqui Já é um bagulho mais polêmico Tá ligado? Mas a gente vai falar Com detalhes aqui pra vocês Que é sobre O Cabelinho ter desmaiado Em um show Ele tava fazendo um show Na The Choice The Choice, mano É uma festa Que é de 13 a 17 anos Eu acho, se eu não me engano Que é pra menores de idade Enfim Não tem bebida Não tem nada, assim E, cara O Emerson Cabelinho Fez o seu show, né? E ele acabou pulando na plateia Quando ele pulou Ele não se ligou Que eu acho que era criança E tal Não seguraram ele, tá ligado? E, tipo Meio que seguraram Mas ele caiu E foi todo mundo pra cima dele Que, tipo Porra, geral Foi pra caralho Um monte de criança E ele desmaiou, cara Faltou ar pra ele, tá ligado? Ele faltou ar E ele foi retirado Pelo segurança, assim Tipo, desmaiado Do palco, tá ligado? E nisso que ele foi retirado Desmaiado Ele acabou tomando Uma multa, né? E cobraram Uma indenização De cerca de 60 mil reais Em relação A atitude dele, né? Que, tipo assim Querendo ou não Ele foi meio que negligente Ali de ter pulado Que era criança Enfim E a casa meio que processou Ele não gostou Da atitude Mas, porra, mano Às vezes Mó calosão, assim No meio do show A emoção bate O coração Lá na goela É foda, mano Às vezes o cara pula Tá ligado? Mas, enfim Esse contexto aí Que aconteceu Do cabelinho Com a The Choice, né? Agora, mano A próxima que a gente vai, mano É o cabelinho Que é muito pé no chão Tá ligado? Eu quero dar um salve Pro meu parceiro aí, tá ligado? Trabalha na Main Street também Salve pro Nao É nóis, meu irmão Trouxe esse vídeo aqui pra gente, mano Da gente te mostrando Mais ou menos Como o cabelinho É pé no chão, tá ligado? Eu vou reagir aqui Junto com vocês Então, passa em cima, Trump Tipo assim Um dia com o MC Cabelinho Como é um dia Com o MC Cabelinho Na favela do PPG Onde ele é crio Cabelinho brotou da laje Para lançar o reflexo, né? Cabelinho de reflexo De lei O cabelinho é muito resenha Ele brinca com os cria dele Ele brinca com as crianças Ele deixa o ambiente muito leve Porra, mentira? Aí, Tropinha Vou dar o contexto pra você Sabe o que é essa menininha? Brotou ela Que ele falou? Vou mostrar pra vocês, mano Menininha aqui, Tropa Ó Dia de sexta tem baile no morro PG caiu e nós vai malolar Passei no shopping Busquei traje novo Meus ouro no pescoço Estilo Bagdad Pode falar Essa menininha aí Tava no clipe ali, né, mano? Não sabia dessa, não E pra quem não sabe Isso é uma música do Cabelinho, né, mano? Dia de sexta Só que a versão dela ficou mais famosa Que a música do Cabelinho Dia de sexta tem baile no morro PG caiu e Nova Marola Tá ligado? Meio que nessa relíquia Mas vou continuar assistindo aqui Do Na Uzeira, meu mano Pro reflexo Ele lançou a toquinha Enquanto ele fazia o reflexo Chegou o pão Aí ele, os criadores Deu aquela leve amassada Se eu não tivesse filmado isso Será que vocês acreditariam? O cara milionário Ator da Globo Um dos maiores rappers do Brasil Lavando o bigode O cabelo Numa cambuca Na laje do PPG De cria Que isso? Que isso? Aí foi isso O barbeiro dele Tava lavando o cabelo dele Aí na de cria, né Tirou a toquinha do reflexo Ficou pra mídia Nada nessa vida Vai mudar minha essência de cria Porra, mano Tem muito esse lema aí O cabelinho, né, rapazadinha Cara Eu vou botar um Um fato bônus aqui Tá ligado? Junto com duas informações, tá? Primeira informação Que o cabelinho Ator da Globo É, cabelinho Ator da Globo, rapazadinha Fazendo novela, pá Fez duas novelas já Vai na fé Que é amor de mãe, pá Ele tá com multiprofissões, né Ator, tá? Ele tá atuando na novela, pá Não sei se ele vai fazer uma nova agora Cantor Ele lança os trabalhos dele de música Apresentador Tá ligado? Ele virou apresentador agora do multishow Isso aqui é foda Cabelinho tá sem limites E agora a próxima, mano Eu tava ouvindo uma música, tá ligado? Da perla Das antigas E eu vi uma referência muito da hora Do cabelinho na visão de cria Uma referência à perla, tá ligado? E o cabelinho tem essa essência de tipo assim, mano Por mais que ele seja da nova Tipo, já esteja há anos numa estrada do funk Ele traz referências maneiras aí Da antiga geração, tá ligado? Da música da perla Aquela tremendo vacilão Essa partezinha aqui é onde cria uma parada de referência assim, tá ligado? Essa visão Tá ligado, tropinha? Agora vamos pra última, mas esperada Como assim? Coloquei na capa mesmo isso aí, tá ligado? Cabelinho não pode ter filho Calma, 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 rapaziadinha O que que aconteceu? O cabelinho fez a famosa vasectomia Que é o que? É um procedimento cirúrgico que impede o homem de ter filhos Porém, tem reversão, tá ligado? Tem a vasectomia reversível que dá pra reverter A cirurgia meio que interrompe, né? A circulação dos espermatozoides Sai o sêmen, tá ligado? Mas impede ali a circulação dos espermatozoides É tipo assim, um cortezinho assim, rapaziadinha No fiozinho ali da... No fiozinho ali dos testículos, tá ligado? Os espermatozoides continuam sendo produzidos Mas impede a circulação Que eles circulam por aqueles fiozinhos assim, sabe? Cara, é reversível Ajuda ali na questão do planejamento Ou seja, o dia que ele quiser ter filhos, cara É só fazer a reversão Que vai tá de boa, né, mano? Só não pode demorar muito tempo Mas mesmo demorando muito tempo Eu acho que ainda assim tem reversão Pô, assim, meu pai tem cinco filhos, né, rapaziadinha? Contando comigo, eu sou mais novo E ele fez a vasectomia E até hoje, né? Não fez a reversão Porque, porra, já dava com cinco, pá Então é um bagulho bem tranquilo o procedimento, né? Muita gente se assustou Ah, ficou infeto Isso, aquilo Não, rapaziadinha É só um procedimento aí Pra evitar que tenha filho no momento Talvez que não... Uma engravidez não desejada, né? Tipo, não desejada Eu digo no sentido de, tipo assim Porra Aconteceu, tá ligado? Que eu acho que a maioria das pessoas nasceram assim, né? Ninguém foi, tipo assim, muito planejado Tá ligado? Alguns sim Outros não Mas é foda E aí, rapaziadinha Vocês gostaram dessa parada? Deixa o like Comenta muito Se inscreve no canal Tamo no rumo dos dois milhões Me segue no app vizinho Charlin do Trap Vamos bater um milhão lá E, mano Passou É, não Abraço do Charlin